Boa tarde, pessoal! Hoje eu estou aqui de volta com o meu programa da Terra para as Estrelas, trazendo novidades para vocês. Agora vai ser toda quinta-feira da Terra para as Estrelas junto com vocês. Não tem um horário certo ainda, mas vai ser toda quinta-feira. E na terça-feira a gente vai ter a Terça Zen com o programa Espada de Luz. Toda terça-feira entrevistando uma pessoa. Menos essa terça agora que vai ser feriado e eu vou estar lá junto com a Karen. Levando as coisas para ela em Ubatuba, que ela está lá em Ubatuba, que vocês já sabem. Então eu vou estar junto com ela. Como vocês sabem que eu estou olhando para cima, porque automaticamente eu estou aqui controlando a TV Galáctica também para vocês aqui. E hoje eu estou aqui, pessoal, com o Kleber Dantas. Tudo bom, Kleber? Seja bem-vindo à TV Galáctica, ao nosso programa aqui. Kleber, para quem não conhece o Kleber, Kleber, você podia falar um pouco para a gente o que você faz hoje? Como você se tornou um terapeuta quântico? Bom, primeiramente eu sou... Meu nome é Kleber Dantas, tenho 31 anos. Sou sacerdote de Umbanda, oraculista de Tarô e Búzios e sou terapeuta quântico. Eu nunca pensei em viver disso. Aos 16 anos, a única coisa que eu queria ser na minha vida era ser ator da Globo. E durante muito tempo eu me dediquei somente à arte, de maneira de expressar. E eu tive muitos problemas que são familiares, que falavam que eu nunca ia conseguir, nunca ia conseguir, nunca ia conseguir. E quanto mais me criticava, mais força eu tinha. Então eu acabei me destacando na área teatral, na Baixada. Certo. Ganhei prêmios como ator. E meu senhor falou, meu, uma hora eu vou para a Globo, estou chegando perto, cheguei a fazer curtos-metragens, ganhei prêmios. E um belo dia eu dava aula de teatro, uma do prefeito de determinada cidade, próximo do Cidadão Guarujainse. Certo. E a prefeitura mudou. Quando a prefeitura mudou eu dava aula, saíram as pessoas, fiquei desempregado. Aí entrou a minha fase de lamúria, né? Só que eu não sabia que desse limão eu ia fazer uma limonada e tomar uma caipirinha. Então, de 2014 até 2015, ainda passei por uns aperros aí espiritual, mas no tempo eu estava desempregado. E o que acontece? Entrei para a Umbanda. E durante esses dois anos foi um processo espiritual de muito aprendizado. Só que aí eu fazia parte de um terreiro que infelizmente, em vez de me ajudar, estava me manipulando. Então foi bom o aprendizado, mas aprendi que aquela pessoa que comandava, eu não podia mais seguir aquilo, porque eu não concordava mais. E aproveitando essa brecha que você está abrindo agora, qual a dica para você? Porque tem muitas pessoas que não são honestas nessa parte da Umbanda, nessa parte do Espiritismo, né? Qual a dica que você dá? Porque tem muita gente aí que elas procuram o terreiro, algumas procuram o kardecismo, algumas procuram o candomblé, algumas procuram vários tipos de religião. Qual a dica que você dá para a pessoa não cair também na... Olha, a primeira dica que eu dou é confiar primeiramente na sua intuição, nos seus mentores. Peça ao universo, a Deus, que te passe um sinal. Se é o local de você estar ali ou de você sair. Pode acontecer, já começou a orar com isso, e tem pessoas que falam assim, Cléber, qual é o meu caminho espiritual? É essa casa? Eu falo, você já perguntou para os seus guias? Você já fez uma oração a Deus para que Deus te mostre um sinal? Porque se você perguntar, Deus, é esse terreiro, é essa religião que eu tenho que seguir, o universo vai te dar um caminho, algum sinal. Pode ser por sonho, pode ser alguma pessoa te mostrando que alguma coisa, alguma máscara vai cair. Certo. Então, acontece. Foi o que aconteceu comigo. Então, durante esses dois anos, eu fiquei naquele terreiro, apesar do seu problema de aprendizado, eu fui manipulado. Certo. E aí, pedi minhas contas, vamos dizer, minhas contas espirituais e saí fora. E meu pai ficou doente durante aquele tempo. E, ao mesmo tempo, ainda trabalhei no teatro. Só que eu falei, meu Deus, estou desempregado, meu pai teve uma série de coluna. E aí, como é que fica para mim? Aí, as coisas começaram a acontecer. Quando foi em janeiro de 2016, como eu falei, já tinha saído desse terreiro. Fazia dois meses que eu tinha saído. Certo. Recebi o meu caboclo com sete taxas da montanha sagrada na minha casa, que nunca incorporou naquele terreiro. É lógico. E falou que, a partir de agora, uma nova umbanda estava para nascer. Isso aqui só foi o recado. Aí, eu percebi, não vou mais para a Globo. Aí, deixou para lá, né? Não tinha mais como. É lógico, pô. Não vou mais para a Globo. Já entendi o recado. E foi quando surgiu a minha casa de caridade, Umbandã. Umbandã, bem diferente do nome da Umbanda. Luz, Santo Antônio da Pé e Pai Oxós. Onde trabalhamos a linha de tanto de Orixás, quanto mais ascensionados, seres de luz do planeta, energias hindus, energias egípcias, em pró da humanidade, em pró da caridade. E como você pode explicar para as pessoas, olha, a gente vai chegar lá, sobre os extraterrestres dentro da Umbanda. Aí é que está. E os mestres também, né? Exatamente. Agora é o seguinte, a Umbanda é uma região 100% universalista. 100% universalista. Todos aqueles que forem de luz estão abertos. E os extraterrestres que já encaminharam, já saíram de um plano de, sei para que lá, dimensão de luz, eles querem nos ajudar por amor e condicionar a nós. Entendi. E nós, nós, seres humanos, que já estamos em um grado de expansão de consciência, nós já temos permissão e entendimento que nós não viemos da Terra. Nós estamos passando por uma passagem na Terra. Entendi. Nós viemos de vários planetas. Então, nós estamos reconectando com a nossa ancestralidade espiritual. Então, a gente só está se reconectando com eles. Certo. E você acredita na expansão, que a pessoa, ela pode se evoluir? O que você fala sobre isso? Basta querer. E ela também pode relembrar o que ela passou, né? A verdade, a evolução dela vai também do que ela está se lembrando? Perfeitamente. Acontece o seguinte, eu tenho certeza que eu só estou dando uma passagem na Terra. Sou um visitante aqui, como qualquer outro ser humano. Certo. A minha energia vem de sírios. Eu sei porque meus irmãos de luz já me avisaram de onde eu vim que era uma missão na Terra. Certo. Então, eu só estou relembrando a minha missão, porque eu não sou daqui. Estou ajudando a ajudar a evoluir o planeta Terra, como qualquer outra pessoa próxima da evolução espiritual. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Bom, voltando lá, como você chegou a terapêutica quando... É, aí o que aconteceu? Aí minha espiritualidade começou a agir, agir, comecei a cuidar de um, de um, de outro. Comecei a cuidar da minha avó, dos meus tios. Comecei a cuidar sempre comigo dos parentes e dos amigos. E eu desempregado ainda, belo dia, minha irmã, e eu sou descendente de ciganos, parte de pai. Aí minha irmã, Kleber, que tal você montar uma live e tirar a carta? Ah, eu não sei. Pô, você já fez curta-metragem. Não dá no cara pra tu bater, não? Tá bom, montei uma live e começou a aparecer as pessoas, né? Certo. Montei um Facebook de oraculista, naquela mesma semana ganhei mais de mil reais. Só tirando o cara. O pessoal tem de mim, tem de mim. Isso é maravilhoso. Na mesma semana, eu falei, meu... Cara, eu tô no caminho certo, porque é muito fácil. Aí o que aconteceu? Começou meu trabalho de oraculista. Aí começa a estudar, estudar, entra a física quântica. Quando entrou a física quântica, entrou Barra de Axis e Teta Healing. Foi aí onde eu não parei mais. E hoje eu sou o instrutor de Teta Healing. Então, o que acontece? Começou pela Umbanda, situação de consciência. Comecei a estudar ayahuasca, me tornei ayahuasqueiro. Ayahuasca, graças a Deus, me deu uma grande expansão. É, ayahuasca, eu diria que é uma dádiva quem puder beber e fazer bom uso, entendeu? Porque abrange bem a sua expansão de consciência pra você se melhorar e melhorar quem precisa. Certo. Entendeu? Porque a ayahuasca vai mostrar duas pessoas, quem você é e quem você tem que ser. Certo. Sem hipocrisia. Entendeu? E a partir daí começou meu trabalho de expansão de consciência. Só um minutinho. Cris Verônica, boa tarde. Genilda Nascimento. Carlos César, boa tarde. Neuza Paula, boa tarde. Cremilda, boa tarde. Luiz Fernandes, boa tarde. Antonella, boa tarde. Sara, boa tarde. Boa tarde, Portugal, né? A Sara é lá de Portugal, Sol, Sol, boa tarde. Ricardo Rodrigues, fala sobre os vícios da droga. Vamos perguntar pra ele, Ricardo. Samaya, boa tarde. Cremilde, boa tarde. Deusene, boa tarde. Pessoal, e vocês podem estar perguntando sim. Porque olha, na verdade o programa aqui comigo, a gente vai orar a TV Galáctica, como eu sou um dos diretores da TV Galáctica. Galáctica, vocês que mandam nesse programa. Se for pra gente ficar aqui uma tarde um pouco mais expansiva, a gente vai ficar... Sim, a gente fica mesmo. Pra mim, tranquilo. Bom, continuando lá... Então, o que aconteceu? Ganhei esse dinheiro, eu falei, meu, eu tenho que continuar. Porque esse é o caminho. E quando eu fui ver o teatro, eu já não fazia mais sentido pra mim. Certo. Entendeu? Com muito carinho, eu tenho pro teatro. Tem amigos até hoje. Tem amigos que me encontram, eu falo, Cleber, você saiu do teatro. Eu falei, pois é. Não é possível. Não é possível. Porque o pessoal não acredita, porque a medida de castra é muito grande. E eu tô muito feliz. Porque o teatro é como se eu fingisse ser quem eu era. Eu tinha que fingir. Aqui não, eu sou o Cleber. Com a missão terrena que eu vim aqui. Estou relembrando quem eu sou. Curar o meu Deus do interior e ajudar as pessoas também. Quando mais eu curo, mais eu sou curado. É lógico. E como você chegou no Teta Healing? É. O que eu conto é o seguinte. Eu entrei no Teta Healing em fevereiro de 2018. A minha filha de santo, a gente já trabalhava, a nome dela é Camila. Me dá um beijão pra Camila Batista. E falou, Cleber, tu já ouviu falar do Teta Healing? Foi quando eu comecei a me expansão. Eu comecei a fazer as pesquisas. Não, o que que é? Meu é assim, assim, assado, cozido, fritado. Tá, mas será que é isso? Não, eu fiquei meio assim. Aí, Cleber, vamos, vamos, vamos. Eu lembrei que tinha uma professora de Teta Healing na cidade de Santos, nome da Letícia Taveira. É, mandar até um beijo pra ela que foi com ela que eu comecei. E ela era irmã, ela é irmã do cara que começou no teatro comigo. Então, eu falei, bom, já tem até um contato, né? Já sei quem é a pessoa. Aí, eu fiz o curso. Foi paixão à primeira vista. Eu falei, não tem jeito, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, eu falei, eu comecei a fazer curso, curso aqui pro São Paulo. Depois, fui pro Rio de Janeiro, me especializei com o filho da Baiana Stiebel, criadora do Teta Healing. E qual que é o nome dele? Joshua Stiebel. Joshua Stiebel. Fiz o curso, fiquei 15 dias no Rio de Janeiro, onde foi um grau de expansão de consciência maravilhoso. E me tornei facilitador de DNA básico, avançado e aprofundando no DIG. Mas aí, o que é o Teta Healing? Eu sou suspeito pra falar, pessoal. Porque, olha, eu até contei pra ele. Eu fiz o curso também, né? O básico. E eu tinha medo de andar no mar. Olha, um filho de Emanjá, como eu sou, eu tinha medo porque eu vinha em Emanjá me chamando. E eu sou filho de algum de Ronda, algum beramar. E eu falei, a Karen me chamava direto, vamos andar de lancha com a minha prima, não sei o que. Aí eu falei, não, não vou, eu tenho medo, tenho medo. Aí eu fiz de duas praias, antes de chegar na praia que era a lancha, eu fiz o Teta Healing. Quando cheguei lá, eu andei de lancha normal. Outro que eu contei pro Kleber, era um morro de medo de altura, de avião. Aí, teve o convite pra ir pra Campo Grande, fazer palestra lá, que eu dei a palestra lá na Zoonose, sobre animais. A Karen foi pra dar palestra lá também, sobre a mesa dos acturianos, foi. E eu fui de avião, gente, eu fui fazendo o Tetra antes de chegar no aeroporto. Quando chegou dentro do avião, eu fiz. E hoje eu já fui pro Chile, fui andar de lancha, já conheci todas as praias de Ubatuba através da lancha. Um abraço aí, Pamela, muito obrigado. Muito obrigado a você por ter dado essa oportunidade de eu ter ido. Ele é prima da Karen, também faz parte da TV Galáctica. A Pamela fala sobre Shiva. Um abração aí, um beijo pra minha esposa que tá lá em Ubatuba também, a Karen. Então, eu sou suspeito de falar do Tetra, porque ele me ajudou. Sim, o Tetra Healing. Teve o menos. O Tetra Healing, segundo a Vaianist Taibo, é a oração focada. Então, como é que surgiu o Tetra Healing? Começou nos Estados Unidos, através da Vaianist Taibo, que ainda está viva. Hoje, agora, está viajando para vários países, aplicando o método, desenvolvendo o método. E a Vaiana trabalhava com análise intuitiva, que é o que se consistia. A pessoa sentava na frente dela, ela entrava no estado de consciência, que depois ela descobriu o que era a frequência Teta. O que é a frequência Teta? É a frequência onde fica o dormir e o acordar. Entre o dormir, Teta e o acordar. Então, ela fica no meio, essa frequência aí, entre o dormir e o acordar. Essa frequência cerebral. Então, de um relaxamento, quase uma meditação. E ela entrava naquele estado Teta e recebia as informações. Olha, você está com um problema assim, assim, assado. Você está com um problema na situação disso. Inclusive, você está grávida. A moça falava, não, mas eu não estou. Está sim, é um menino. A pessoa ia fazer o exame que realmente estava grávida de um menino. Era assustador. Certo. E a Vaiana começou a fazer curas. A parte que a pessoa estava com algumas doenças, com algumas doenças mais graves. Certo. Então, a Vaiana entrava naquela frequência Teta e fazia uma oração e a doença se dissipava. Só que com o passar do tempo, a Vaiana desenvolveu um tumor de mais ou menos quase 10 centímetros na perna, no fêmur. E todos os médicos falaram, olha, vai ter que cortar. Se não cortar, você vai morrer. Então, a vida dela acabou ali. Certo. A vida dela acabou ali. Falou, meu, vou largar meus três filhos. Eu vou deixar meus três filhos sozinha, porque ela tinha acabado de se separar. Então, a Vaiana ficou numa situação delicada, mesmo assim, curava as pessoas. Ela pensou, peraí, tem uma coisa meio errada aqui. Eu estou curando todo mundo, estou me curando? Não. Verdade. Tem uma coisa errada aqui. Ela entrou na frequência Teta e pediu que aquele tumor fosse embora. Três dias depois, sumiu o tumor. Ela foi nos médicos, os médicos falavam, como é que você fez isso? Porque todos os médicos falavam que ela tinha que cortar a perna. Todos falavam, olha, não tem jeito. Ou descepa ou morre. E os médicos ficaram em base de uma casa, como ela fez aquilo. E começou a curar outras pessoas. Vaiana começou a curar, curar, curar. Chegou ao ponto de curar uma pessoa de câncer no cérebro pelo telefone. Uma pessoa chega e fala, olha, eu quero que a pessoa entrava em contato com ela pelo telefone de outro país. Ela mentalizasse e dá permissão que esse câncer que está no seu cérebro seja encaminhado para a luz. Em 15 dias depois, a pessoa não tinha mais nada. Entendi. Então, a Vaiana começou a desenvolver a partir daí. Foi quando surgiu o Teta Healing. Ok? Então, o Teta Healing é oração focada. É aquela oração com fé, feita de todo o seu coração, comandado para a luz. Que é o Criador de tudo o que é. Lembrando que o Teta Healing, ele não cura. Ele testemunha a pura vinda do Criador, que é Deus Pai e Mãe, ativado por essa frequência Teta. Então, Teta Healing cura da alma. E dentro do Teta, existe um processo chamado DIG. Peraí, só um segundo. Ó, pessoal. Já como vocês estão colocando seus medos, vamos fazer assim. Eu vou fazer uma coisa... Eu vou até... Eu vou pegar ele de surpresa. Vocês colocam seus medos aí, que eu vou pedir para ele fazer um Teta Healing aqui, coletivo, para vocês. Sim. Olha, ele nem sabia, hein? Eu sou assim. Aqui ao vivo, a gente vê o que dá para fazer. Porque eu estou vendo, ó. Tem pessoa que tem fobia, tem pessoa que tem medo do mar, tem pessoa que tem medo de avião. Tem pânico também no avião. Tem um monte de gente aqui colocando. Então, vocês coloquem, vocês... E outra coisa, pessoal, vamos compartilhar aí, vamos curtir, vamos se inscrever lá no canal da TV Galáctica, que mesmo você que não está vendo ao vivo, depois vocês podem estar passando também para a sua família, o Teta Healing que ele vai estar passando aqui, que vai estar gravado no YouTube, e vocês podem estar compartilhando também. Não é isso, cara? Sim. Então, o que acontece? O Teta Healing trabalha muito com a quebra de crenças, quebra de crenças. Segunda vez, nós temos quatro tipos de crenças que sim estão instalados em nós. O nível central, que se contém da nossa infância, né? Nível central, antes de chamar o nível primário, mas nível central. Pessoas que falam o seguinte assim, por que você não consegue prosperar? Por causa do meu pai, mas por que o seu pai? Porque ele me bateu. Mas por que ele te bateu? Eu aprontei, ele falou que eu nunca seria nada. Então, imagina uma criança de sete anos crescer com aquilo, um tapa na cara, e às vezes se bobear no dia das crianças. Imagina a causa que cria. Então, como ela fala que o pai tem sempre razão, eu nunca vou ser nada para honrar o meu pai. É lógico. Então, isso fica no subconsciente da porção, tenta prosperar em nada. Tenta prosperar em nada. Isso vira um karma, isso vira um trauma, uma fobia. Entendeu? Se o pai e a mãe ensinam, dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é arrogante, quem tem dinheiro é mau. A criança vai achar que se tiver dinheiro, vai ser uma pessoa má. Entende? Entendo. Então, ela começa a se sabotajar nesse nível. O nível genético, que é um nível que... Vamos supor, se o seu avô teve diabetes, meu pai teve diabetes, eu também tenho que ter. Entendeu? Acabou rando aquela doença de maneira inconsciente. Entendeu? Entendi. O nível da alma, que é o nível mais profundo, mais profundo, que muitas vezes pode estar vinculado a esses dois níveis. E está difícil ali de sair, que se encontra muito no nosso chácara cardíaco. Traumas, fobias e medos. E no nível histórico. O que é o nível histórico? O nível histórico pode ser contra vidas passadas. Eu tratei de uma moça que tinha pavor de acontecer alguma coisa com o mar e o mar levar tudo. Eu perguntei para o criador. Eu perguntei para o criador o que estava acontecendo. O criador responde, pergunta de Atlântida. Fizemos o teste energético. Nós fizemos um teste corporal na pessoa para se sim ou se não. E ela morreu no dilúvio da Atlântida. Então, o que acontece? Essa situação de dilúvio, de acontecer alguma coisa com o mar, o mar ficar mais forte e atravessar tudo, ela tinha medo que isso acontecesse. Então, estava no nível histórico do registro acástico dela. Eu estou aqui já colocando, editando, que o pessoal no YouTube está sabendo, colocando o seu nome aqui já direto, já que o pessoal está perguntando. Entendeu? Grato, grato, entendeu? Então, o Teta Rídeo vai trabalhar com essas quebras de crentes. O Teta Rídeo também pode entrar em contato com o ancestral seu. Por exemplo, seu avô. O seu avô desencarnou. Você gostou de entrar em contato com o seu avô. Então, dentro da permissão divina, é permitido a gente canalizar uma mensagem do avô. Lembrando que a gente canaliza, a gente não incorpora o avô. É lógico. A gente somente escuta e vai dizendo o que precisa. Entendeu? Entramos em contato com o anjo da guarda, com o eu superior da pessoa e canalizamos uma mensagem espiritual de outro mentor. Isso é um dos princípios, assim, de ferramentas que são utilizadas dentro da técnica do Teta Rídeo. E você tem uma outra técnica que você estava fazendo, inclusive no Rodrigo, aqui nos bastidores? Sim, chama-se visualização quântica. É um método que eu estou canalizando, entendendo isso aí em fase de desenvolvimento. E nós trabalhamos a quebra de um arquétipo, de uma imagem que está na pessoa. Então, uma imagem que representa o medo de avião. O que representa para você? Então, a imagem é mostrada. A gente cancela essa imagem, cancela essa imagem, bota, envia para a luz e depois colocamos uma imagem nova que representa a sua paz dentro de avião, se você é tranquilo. Então, a imagem que representa aquele medo, ele é cancelado, enviado para a luz e substituído por uma imagem nova. Porque a mente humana funciona muito como imagem. Aquela famosa frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí, se tomou uma porrada, bateu aqui, nossa, olha, ai, nossa, não tinha visto se machucar. Só foi ver, começou a doer. Então, a partir do momento que o seu cérebro entende que você viu, o coração começa a sentir aquilo. O que os olhos não veem, o coração não sente. E que os olhos veem, o coração sente. Então, se os olhos viu, aquela transformação, o teu coração vai sentir, vai entrar naquela vibração nova. O pessoal está falando para você falar um pouco dos vícios, se o teta-rele também ajuda nos vícios. Sim, quebra os vícios. Já tratei vícios de cigarro, tratei vícios com droga já. Tem que ver que são, de repente, algum vício também pode estar vinculado à família. O avô tabagista, o pai tabagista, o filho estava herdando esse nível genético. O teta-rele pode também quebrar os vícios e emocionantes que mantém ligado esse vício com droga ou algum outro tipo de vício também. Às vezes a pessoa não tem nível de droga, mas já pode estar viciado, sabe, a usar roupas da mesma... Sempre tem que se dar aquela cor ou tem que comer naquele... Comer sempre algum tipo de coisa. Tem pessoas que estão viciadas em fritura. Porque quebra a ansiedade, não precisa comer alguma coisa com fritura. A pessoa começa a engordar, 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 coisa muito pesada, entendeu? A comida vira um vício e uma fuga. Então, se você está passando a um vício, o teta-rele pode quebrar esse genético. A Ângela Parolis, eu estou com uma paralisia facial, poderia me ajudar a... O teta-rele, sim. A gente tem que ver as crenças que estão ocasionando isso, pode ser um choque, trauma, entendeu? O teta-rele pode curar tudo. Lembrando que quem cura é a sua fé, a fé da pessoa que está sendo trabalhada e o criador. A gente só canaliza energia. Então, dentro do teta-rele, a gente vai ver o que está ocasionando essa paralisia cerebral. A Deunese, Deuzene, eu tenho medo de ficar sem casa para morar e do fracasso financeiro. E a Bruna Pires, eu tenho síndrome do pânico e ansiedade. Pode também ajudar? Sim. O teta-rele tem que ver também se é de vidas passadas. Exemplo, ela tem vida de casa e do fracasso. Certo. Isso pode estar no registro histórico. Vamos supor que numa encarnação, ela foi uma grande, uma visão muito próspera, aí um belo dia perdeu tudo. A cheira dessa encarnação com aquele vício. E se eu tiver muito dia, e se eu perder? Porque já está colapsado como um trauma de vidas passadas. Eu tratei uma moça que, do nada, desde que ela tinha 4 anos, ela tinha pavor de cachoeira. Certo. Sem razão nenhuma. Dentro do teta-rele, eu perguntei para o criador, porque o criador te responde tudo e você faz o teste. Numa encarnação, ela foi estuprada numa cachoeira. Então, chegou nessa encarnação, viu a cachoeira, lembrou daquele insight, cachoeira é sinal de perigo. Então, ela tinha pavor, eu prefiro entrar no fogo do que na cachoeira. Então, a gente enviou para a luz e hoje ela vai numa cachoeira normalmente. Olha, tem a Rô J. Rojas. Meu filho tem ansiedade generalizada, extrema, pânico, depressão, e recorre a vícios para acalmar. Também ajuda? Sim. O teta-rele vai tratar uma cura física, mental, espiritual e energética. Lembrando que o teta-rele também encaminha espíritos negativos para a luz. E outra pergunta também, já que ela está falando sobre isso. E se o filho não quer ajuda, ela pode estar tomando o teta-rele pelo filho? Olha, fica muito difícil. O que acontece é o seguinte. Vamos dizer assim, que dentro do teta-rele, a gente pode trabalhar o amor incondicional para tentar ajudá-lo. Mas se ele não quiser, uma coisa que o teta-rele respeita é o livre-arbítrio. Então, quando uma pessoa recebe, vamos supor, você dá a permissão de receber a energia do amor incondicional de Deus, aí a pessoa responde assim, sim. Entendi. É o que a Antonella está falando. Entendeu? Então, assim, a gente pode fazer um tratamento de trabalhar a energia do amor incondicional para ajudar indiretamente, mas diretamente mesmo, para funcionar, é ele que tem que querer. Então, vamos dizer que vai de 0 a 100, 30 para 40, mas 100% é só ele mesmo. Entendi. Mãe, respeitando o livre-arbítrio. Tenho também a Ana Maria, eu tenho medo de ficar doente, ficar na cama. A Antonella, Aco, eu tenho medo de ficar sozinha, falo amorosamente e que o amor que me amo verdadeiramente. Ela tem medo, eu acho que dentro dela, dentro dela mesmo, da casinha lá dentro, né? Entendeu? Então, o que acontece? Eu tratei uma moça esses dias aí, que ela tinha pavor de ser abandonada e ficar sozinha. Quando eu entrei no estado teto para ver o que tinha acontecido, numa vida encarnação passada, a família dela era muito pobre e deu para ela viver como empregada numa família de rico, porque estava devendo. Então, ela se viu doada numa família que não era dela, sozinha, entendeu? E empregada. Então, o medo de ser abandonada pela família, chegou nas crianças com aquele mesmo vício. Então, pode ocorrer de ter esse vício também. Eu tinha problemas de dificuldade financeira, porque eu tinha pacto de pobreza numa encarnação que eu fui templar, porque toda a riqueza era dada aos papas. Entendi. Então, eu tive que cancelar aquele voto de pobreza que eu tinha para o dinheiro vir. Deixa eu ver, e se alguém está perguntando pelo WhatsApp também, pode continuar. Entendeu? E eu tive que cancelar esse pacto. Lembrando que o teto quebra pacto de sangue, quebra você que você tem uma pessoa que você não consegue se separar, um ex-marido, acontece uma coisa, volta e você tenta e nada, porque pode ter um pacto de sangue, pode ter uma ração feita em vidas passadas, que ainda reverbera na parte espiritual de vocês. Olha que interessante, a Shine, raio de sol, precisa arrumar um emprego com urgência. Tenho medo de não encontrar, pois fez já dois anos sem emprego. Gratidão. Tem como também aumentar a frequência, né? Sim, primeiro tem que quebrar o medo, porque como é que você vai conseguir uma coisa com medo? Medo de desemprego, vai continuar o medo, porque ela está projetando no medo. Tem medo de continuar desempregada, então ela foca no medo, então tem que quebrar toda essa energia do medo, para repoderarmos você com a energia de prosperidade e abundância que você é digno e merecedora do emprego, entendeu? Eu já tratei de pessoas que conseguiram emprego em menos de um mês, que estavam em uma situação difícil, mas a gente teve que quebrar o medo do fracasso. Olha só, que interessante, a Góes morre de medo de lagartixa. Pode ser algum problema também de vidas passadas, já tive com esse caso de teto que tratava de uma pessoa que tinha pavor de jacaré, pavor de jacaré. Ela não conseguia nem falar a palavra jacaré. Quando fez o estado de teto, numa encarnação passada, ela nadou no Rio Nilo e o jacaré vem e crawl. Então ficou registrado o registro acástico dela. Ela não conseguiu falar a palavra jacaré. Parece absurdo. Mas tem que ver aonde está acontecendo essa vida passada, esse bloqueio aí. Porque nenhuma crença existe sem que a gente deixa e nenhuma crença existe sem que tenha causado impacto profundo. Gente, eu tinha medo, realmente, de andar de barco e de andar de avião. Hoje o meu único medo é do vivo. Eu não tenho medo do morto, eu tenho medo de nada. A Deuzene da Silva, como é esse quebra de pacto? Como é essa quebra de pacto? A quebra de pacto existe um comando certo dentro do Teta Healing, como eu falei. Teta Healing é uma oração focada. Então o Teta Healing, que já tem uma especialidade com isso, ele vai pedir que todo aquele pacto que está sendo registrado com determinada pessoa ou causa, exemplo, instituição, seria uma igreja. Todo esse pacto de pobreza com a igreja, ou todo esse pacto de sangue com fulano, é que seja encaminhado e enviado para a luz de Deus. Então é feito um pacto dentro da energia Teta, para que esse pacto seja finalizado dentro da luz divina. Cássia Regina Ramos, Cássia, tem o telefone do Galática e o e-mail do Galática embaixo. Você pode entrar em contato comigo aqui, que sou eu que atendo esses telefones, ou eu ou o Rodrigo, e a gente passa o contato do Kleber para você. Ela tem medo de dirigir, tem trauma de dirigir. Eu tive também medo de dirigir, eu passei por isso, eu me tratei com o Teta Healing, tanto com mim mesmo quanto amigos, entendeu? Muitas vezes o medo de dirigir pode estar com medo de direção da própria vida, eu sei porque eu me tratei disso. Entendi. O medo de dirigir significa duas coisas, é o medo de machucar alguém, é uma pessoa muito cuidadosa, que é sempre fazer o bem, tem medo de ferir alguém, certo? Certo. Ou direção da própria vida, eu não consigo dirigir a minha própria vida, eu estou inseguro na minha própria vida, então, porque o dirigir representa volante, volante e controle, medo de controlar a própria vida ou de alguém controlar, medo de entrar em descontrole da própria vida, entendeu? Entendi. E é o que mais está aparecendo, a Patrícia também, tem várias pessoas aqui que estão falando, deixa eu ver aqui no YouTube. Rejane, boa tarde, é lá de Poá, Porto Alegre, criaturas do Criador, boa tarde, sou Edilene Lima, do Ceará, tenho medo de dirigir. Olha, mais uma pessoa no YouTube também. Exatamente, entendeu? Eu já passei por isso, eu já passei por isso, entrei em tratamento de teto, eu já estou dirigindo já aos poucos, entendeu? Ainda não vou para São Paulo, tudo, tal, sul do litoral, mas já estou dirigindo tranquilamente, entendeu? Mas eu me tratei, pedi para outros tratadores também tratarem, então tem muitas vezes pode ser o medo também, que pode estar vinculado, vamos supor, se sua avó, se seu avô teve medo, seu pai teve medo, você pode estar lhe dando esse medo como honrar. E uma pergunta boa para você, qualquer pessoa, ela pode fazer esse curso de Teta Healy? Sim, o Teta Healy não tem pré-requisitos, o pré-requisito é fé, compaixão, amor incondicional e estar aberto ao novo, esses são os requisitos do Teta Healy. Kleber, olha gente, uma novidade para vocês, o Kleber é assim, ele veio do Guarujá hoje para ter uma reunião comigo e com a Karen e com o Rodrigo, e com a Nicole também. A Nicole, ela está viajando também, a Karen também, então ficou eu e o Rodrigo aqui responsados. Então, hoje a gente fechamos aí uma parceria com o Kleber, ele vai estar aqui no dia 3, né? Sim, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 de maio agora, de 2019 agora, lógico, né? E ele vai dar esse curso, vai estar ministrando esse curso, você pode falar um pouco mais do que vai ter nesse curso? Então, dentro do DNA básico, que eu me formei com o Joshua, o filho da Havaiana, nós aprenderemos a falar sobre os 4 processos do Dign, que é onde você cava para a vida, onde vem essa crença raiz, né? Se é algum nível primário, nível central, nível genético, nível de alma, para que essa crença seja cancelada, que está ocasionando esse medo, esse problema, essa fobia. Certo. Nós entramos em contato com os anjos da guarda da pessoa, entendeu? Passamos um recado do anjo da guarda, enviamos curas através da energia sagrada do sétimo plano, que é o plano Deus, o sétimo plano é amor, Deus é amor, então você envia o sétimo plano, converse com o Criador e ativa essa energia, que foi onde a Havaiana conseguiu se curar, entendeu? Entendeu? Então, quanto mais você praticar o Teta Healing, melhor você vai poder falar do processo de cura. A meditação Teta, para que você possa entrar no seu estado Teta e entrar em contato com o Criador, entendeu? E o Teta Healing vai servir para você se ajudar e ajudar quem precisa, porque o curador primeiro se autocura e depois cura o próximo, entendeu? É um estado de compaixão. Volta a dizer, o Teta Healing é uma oração focada. Também trabalharemos com você que está solteiro ou solteira, trabalho da alma gêmea, para que você possa atrair essa alma gêmea, essa companheira ou companheira ideal para a sua vida, manifestar coisas na nossa vida, por exemplo, um carro, uma casa nova, uma viagem, entendeu? Porque dentro do Teta Healing tudo é possível, desde que você queira, seja com o coração aberto e aceitar esse poder do Deus inteiro que está dentro de você. Uma, é que eu estava aqui colocando o seu nome, o pessoal está procurando o seu nome, eu já coloquei o seu nome lá para o pessoal já ver, já. Sol a Sol. Sol, tudo que é a luz é bem-vindo. O amor é a maior força do universo. Patrícia Zacaria, qual o valor? Olha, o valor do curso, você pode estar entrando aí em contato com a gente aqui no TV Galáctica também, pelo e-mail também, que a gente vai estar passando para vocês, tá? E o Kleber, gente, e outra coisa, ele tem umas energias espirituais. Mas quais são as energias que eu estou vendo aqui, olha, as suas energias espiritualidade? Bom, eu sou sacerdote de Umbanda, assim como você, eu tenho contato com os irmãos de outro planeta, os mestres ascensionados, né? Eu sou um dos protetores de Xambala, para quem não sabe, a cidade da hierarquia espiritual divina, um dos grandes conhecimentos esotéricos, grandes religiosos, tem contato. Então, meus guardiões, né, deram a permissão que eu fosse um dos contatos de Xambala na Terra, onde eu formei o espaço esotérico Xambala e os Sete Raios, na cidade de Santos. Então, ali nós trabalhamos com oráculos, terapias quânticas, como tetahirin, barras de axis, entendeu? Sendo a minha maior especificidade de tetahirin. Mesas, arcturiano! Mesas, contronica de óleos, entendeu? Então, a minha especialidade também é trabalhar com a canalização dos mestres ascensionados. Eu também trabalho com uma terapia que está em desenvolvimento, chama Transformação Quântica dos Médios Ascensionados, em que, vamos supor, a pessoa está com um problema de prosperidade, saúde. Então, dentro da Transformação Quântica dos Médios Ascensionados, é ativado as energias universalistas. Eu tratei de uma senhora tal, que foi o Manuzins, hoje ela está bem melhor, foi praticamente feita uma operação espiritual nela. Então, dentro do processo, eu entro no estado de frequência do criador e peço permissão quais energias vão ser trabalhadas. Então, pode acontecer, no meio daquele processo, trabalha a energia da Coim, com a energia de Manha Manjá, com a energia de Shiva. Então, é uma energia universalista. Então, qualquer tipo de energia que vai ser trabalhada e canalizando naquela pessoa, vai ser trabalhada naquele momento. Então, é uma energia 100% universalista. Gente, esse curso, sim, vai ser presencial, sim. O curso online, depois eu vou estar conversando com ele aqui, para ver como a gente vai fazer, porque esses cursos online, que nem, gente, estou encerrando agora, falta pouco para o curso da Doriana Tamborim dos Discos Solares, está pronto, gente. A primeira fase já vai estar aí, logo, logo vai estar no site lá do Espaço Holístico, do Espaço Galáctica, tá? Está spacogalactica.com, tá? Vocês já viram o curso, inclusive o curso também já vai estar lá no site, para vocês. Uma coisa importante falar do Teta Healing, que o Teta Healing, a pedido dentro da Federação do Instituto Teta Healing, até pela Havaiana, é somente presencial, tá? Porque tem pessoas aí aparecendo, se fingindo Teta Estrutores, entendeu? Dando o curso online e ganhando dinheiro com isso. É, o pessoal aqui perguntou, porque muita gente aqui, nós damos para o mundo todo, né? A TV Galáctica está em, mais ou menos, em 20, está em 16 países a última vez que eu vim no YouTube, que o YouTube te fala, né? Sim, então o que acontece, é somente presencial, quem quiser pode entrar em contato comigo, é Kleber Dantas, Kleber com K, Dantas, oraculista, Kleber com K, tá escrito Kleber, foto L, foto L, foto L, Kleber com K, 2B, Dantas com 2T, oraculista, você vai ver fotos aí do curso que eu fiz como instrutor, fotos com o Jorge, recebendo certificado ali, está tudo tranquilo, pode me procurar, inclusive, do Instituto, que vai estar ali o meu certificado. Eu vou colocar o e-mail deles, pessoal, tudo embaixo, vocês vão poder entrar em contato. Sim, meu link do meu Facebook. O link, tudo, mais o contato deles, porque aí vocês entram em contato aqui na TV Galáctica, a gente passa direto para vocês também, tá bom? E o que você pede para as pessoas agora, que a gente está com menos de 10 minutinhos para encerrar o programa para fazer o coletivo. Sim, eu posso fazer um comando de luz, né? Então vamos lá. Você quer pedir o que para as pessoas nessa aula? Apenas peço que silencie a mente. E o que eu for disser, o que eu disser, basta dizer sim, se vocês querem receber essa energia sim ou não, ok? Eu vou dar um comando teto. Criador de tudo que é entrando em teto agora. Criador. É comandado, solicitado, requerido em todos os níveis, tempos e dimensões, passado, presente e futuro de forma multidimensional agora. Que todas as pessoas que estiverem me assistindo a essa live no programa TV Galáctica, que seus medos sejam enviados para a luz. Que seus problemas de prosperidade sejam enviados para a luz. Que seus problemas amorosos sejam cancelados e enviados para a luz. E que tudo isso seja substituído por amor incondicional. Prosperidade financeira com infinitas possibilidades de prosperidade de forma abundante em todas as áreas. E saúde perfeita. E que aquele que ainda não achou sua alma gêmea, que tem dificuldades de encontrar sua alma gêmea, também essa dificuldade seja enviada para a luz e substituída por eu sou merecedor ou merecedora de encontrar minha alma gêmea na forma mais pura e elevada. Se você quer receber essa energia, basta dizer sim mentalmente. Sim. Grato, criador, está feito. Mostra. Sim. Está feito. Vocês que sentiram a energia aí. Mas eu senti a presença de cinco pessoas que receberam bem forte a canalização aí agora. A energia é bem forte, viu, pessoal? A energia que estou aqui do lado do homem aqui, o negócio é bem forte mesmo. Entendeu? Então, o teta é oração focada. É fé, é acreditar. O Jesus mesmo foi a maior tatarela que teve. Sabe? Jesus mesmo falava, aquele que tiver fé, criará muito mais obras mais do que eu. Então, o teta se baseia nisso. Ô, pessoal, vocês estão perguntando aí do curso da mesa. Também está no site, sim. A Karen vai estar dando o curso da mesa dela, dos actorianos. E eu vou estar dando o curso da mesa cósmica cigana também. O Kleber vai estar em maio dando do teta-mine aqui. O curso de teta-mine. Tá? E, Kleber, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. De estar aqui com a gente, aqui falando um pouco sobre as suas... Os seus dons, as suas ferramentas que você usa para o bem-estar do mundo, o bem-estar da terra, da mãe Gaia. Sim. O bem-estar do espaço, né? É, de tudo, entendeu? Eu sempre falo. O teta-healing é uma oração focada. Se você tiver fé, só quando você tiver fé e orar com fé, você já está fazendo teta-healing. Já é um teta-healing. Olhe com fé sempre. Já é um teta-healing. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E assim é. Graças a todos. Pessoal, não perca hoje, hein? Às 18 horas, viu, Amazônia. Logo depois, Nave Galáctica com Karen Rodrigues. Logo depois, vai ter Juliana também falando meditação fácil. E logo depois, pessoal, o especial do programa meu, viu? Se você tem depressão, autoestima baixa, está sentindo energia, não tem força de levantar, não está conseguindo arrumar emprego, vou estar fazendo um programa aí às 21 horas hoje, hein? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo no coração. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Eu lembro quando eu vim pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.